Prade Pagode Que você é um bom girará Música 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 Quem tá falando é o cometa Swing no swing, é É baile de favela e a novinha fica louca O bagulho é sério É baile de favela e a novinha fica louca De favela e a novinha fica louca O bagulho é sério Vai na rua Vira a rua Vai na rua Vai na rua Swing no swing, Swing no swing As novinha pede o cometa 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 Vitor! Oh, 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 oh Batiu, 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 batiu Desce Sop Desce Então esquenta num machuco Basso, 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 basso Vai a galera Uhul Eu tô em malha É a black style Ela suiga, ela suiga Quando ela desce Sobe Eu tô em malha Entra Sai Entra Uhul Machu 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 Don't Só Lê um Jorinho, Jorinho Tá calor Tá calor Tá quente Porra tá pegando fogo Tá calor Tá quente A boada pega no fogo Fogo, 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 fogo Pega a boca A boada pega no fogo Fogo, 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 fogo É o bachai Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Depois de um anoto de um mês que você não comanda mais porra, ali um Isso é arte de a page O grave bate, sua bunda pula O grave bate, eu quero e vai O grave bate, a bunda pula O grave bate, a bunda pula Pula, pula Quem da varanda é o covela Pula, pula E pula A bunda pula, a bunda pula, a bunda pula Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula Uma dose e um fino você não comanda Quando o grave bate, sua bunda pula Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula, pula Muito obrigado Malhadas pelo apoio Pula Pula Muito obrigado Subig, subig, subig É a voz Hoje uma dose de um ish que você não comanda mais porra, ali um Quando o grave bate, tô em Malhadas Melhor lugar Melhor lugar da Bahia Vai, vai, vai Pula, pula 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 Pula, pula, pula Pula, pula 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 Então, 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 então Toma, toma, toma De raja, toma Vai, toma, toma De raja, gelatinho, vai Gelatinho, vai Gelatinho, vem De raja, vai Toma Toma, 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 toma Cura machuco esse na galera Oi, se na galera de casa como é que faz a música Eu disse, eita, que mão, mão Só com as bravas de short da patedeira Toma, te ajuda É um toma, toma de rabeta que não parece Tem agonia, não foram, diz agonia Alô, Jota Pérez, para na posição Toma, 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 toma De rajadão, toma De rajadão no chão Toma! 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 Jornada em bola, vem! Toma! 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 Que anjadão do parejão! Toma! 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 Segura baixinho, mano!